Amanda, francesa, pode ser também brasileira, ou espanhola, é metade italiana, metade espanhola, metade espanhola, como ela é bonita, cheirosa, muito, muito atraente, vou chegar em casa, vou fazer o que? Tomar um banhinho, pegar o sabonete com o condicionador, sentar na mão direita, e que mais que eu vou fazer? Que mais?